Eu sou Joaquim Neto, tenho 26 anos, fui candidato a vereador em um município do sertão brasileiro e vou falar sobre nossa campanha. Em Itiúba, na Bahia, realizamos a primeira campanha colaborativa da história local. Tornamos real uma aspiração humana antiga, que é mobilizar a sociedade para falar sobre questões públicas. Dizemos por aí que política não se discute. Isso é um sinal. A democracia representativa está em crise. Precisamos desconstruí-la para que algo novo e melhor para todos apareça. Todos os envolvidos na campanha atuaram de forma autogestionada e voluntária. Essa é uma grande mudança. É preciso sensibilidade para encontrar formas coletivas e trabalhar os interesses individuais. O difícil é fazer diferente dividindo espaços com quem não acredita na mudança. Mas o que são mudanças reais? Numa outra cidade brasileira, o salário de um vereador de candidatura coletiva será destinado para benefícios comunitários. Já em Itiúba, onde fui candidato, os vereadores querem um aumento salarial de 50%. Isso não é ilegal, mas é imoral. Fizemos uma campanha de baixo custo, quase nada, em relação ao que os dinossauros pagam para se eleger. Nós financiamos coletivamente e quem votou, votou consciente. Não conseguimos ser eleitos, mas isso não tira o aprendizado que o processo nos deu. O Mujica, ex-presidente do Uruguai, diz que para fazer as coisas, o que gastamos é tempo de vida. E que, por isso, o importante é viver em sobriedade. Ou seja, viver com o necessário, com o que é justo. Nós lutamos pelo que é justo. Foi essa ideia que plantamos na forma local de fazer política. Nós representamos essa mudança. Eu fiz parte disso. E você, que mudança está representando? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma